Comigo aqui no estúdio, vereadora Márcia Tasquete do PP. Boa noite, vereadora. Boa noite, Pedro. Prazer estar aqui com você, com a Carlinha, com toda a sua produção. Um grande beijo a todos vocês que nos assistem aí pelas telinhas. É muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu senti uma certa tensão hoje na Câmara Municipal em relação à saúde, vereadora. É, hoje teve uma tensãozinha, né? Na verdade, todos os dias tem. Hoje eu subi na tribuna para falar a respeito de um requerimento que me responderam. Porque eu fiz um pedido de transformar a sala 10 de admissão, que é a sala do HMU, em colocar leito. Porque lá, às vezes, a pessoa fica mais de 24 horas aguardando ou a internação, ou o resultado de um exame para ser avaliada e ter alta. E, assim, o protocolo SUS diz que não dá para ficar mais de 24 horas. Então, eu fiz esse projeto, coloquei na casa e eu fiz um requerimento cobrando. E o setor de urgência e emergência me respondeu que aquela sala é uma sala de triagem. E eu disse, poxa, né? Não dá. Aí subi na tribuna, falei, porque não é uma sala de triagem, é uma sala de admissão. E nós temos que enxergar isso com uma seriedade muito grande, porque são idosos que às vezes ficam ali dois dias. E eu conversei com a direção, inclusive, do hospital, que sinalizou que é importante, Márcia. Se nós tivéssemos leitos ali, seria muito importante. Então, eu acabei subindo na tribuna para falar disso. E, em seguida, nosso amigo, o vereador Geraldo, também subiu para falar que está um... Geraldo seleciona. É, ele falou sobre a atenção que estava na saúde, porque nós temos que respeitar trabalhador e etc. Eu sempre respeitei trabalhador, Pedro. Aliás, sempre lutei por trabalhador. Eu votei contra a extinção da Proguaru, que todo mundo sabe. Eu, em todos os lugares, eu protejo, eu sou contra a precarização do trabalhador. Isso eu sempre fui. Na minha concepção, nós teríamos que valorizar, inclusive, os salários dos farmacêuticos, o salário dos médicos, para que a gente pudesse contratar mais, né? Só que é aquela situação. Eu sempre fui muito a favor disso. Trabalhador, seja ele estatutário ou de OS, assim, tem que ser muito injusto para dizer que essa vereadora algum dia foi grossa ou chateou um trabalhador. Então, hoje, eu me entristeci, porque eu fiquei sabendo que houve uma reunião lá na Câmara que a presidente do Conselho, a Zélia, que, aliás, né, está fazendo, assim, tudo do jeito que ela quer, ela bate na mesa, ela está mandando na saúde de um nível. Ela entrou esses dias no HMU, eu recebi cópia assinada por trabalhador do HMU, que ela falou palavras de baixo calão, ela entrou com uma senhora e falou você não sabe com quem está falando, eu vou colocar fulano de tal para dentro, eu tenho isso por escrito. E aí, a presidente do Conselho Municipal de Saúde. E aí, eu fui obrigada a ouvir que hoje ela, inflamando trabalhadores numa comissão lá, pediu uma reunião com a Comissão de Saúde para falar que queria ir para cima dessa vereadora porque eu tenho fiscalizado a UPA Paulista, porque eu tenho fiscalizado aqui e ali. Veja, é a minha obrigação fiscalizar, Pedro. Sem dúvida. A minha obrigação, eu não expus ninguém, eu não fiz vídeo, eu entro para fazer fiscalização. Agora, se eu chego lá e eu vejo coisas berrantes, eu sou obrigada a chamar a gerência, eu sou obrigada a chamar as pessoas e dizer, olha, está aqui, está vendo isso, 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 e a gente precisa resolver. Ela é servidora? A Zélia? Não, não é servidora, ela está como presidente do Conselho Municipal de Saúde. Uma vez de onde? Então, ela já foi na gestão PT, ela era do Conselho da Educação, né? Era do Conselho da Educação e sempre na gestão PT ela esteve. Agora, nessa, nós estamos vendo agora. Mas, assim, num nível que, assim, não adianta inflamar trabalhador contra essa vereadora. Porque eu tenho certeza que o trabalhador que sabe que a gente está lutando por melhores estruturas, por melhores salários e por dignidade no atendimento para a nossa população, eles sabem que eu sou muito imparcial nesse sentido. Eu sempre votei com a minha consciência, eu nunca votei porque a oposição pediu ou porque a situação pediu. Eu sempre fui muito independente, eu sou uma pessoa que eu acredito naquilo e eu faço, sabe? Eu não fico amarrada a coisas que, ah, mas se fizer assim vai ser assado e tal. Então, isso é muito triste a gente saber que essa presidente está inflamando trabalhadores para vir para cima dessa vereadora por conta de fiscalização. Mas, eu vou só mandar um recado para ela, a minha fiscalização vai dobrar. É só isso. Olha, eu só percebo o seguinte, a vereadora Marcia Tasquete, como eu aqui como jornalista, quando a gente critica, não quer atingir o servidor. Não, nós queremos motivar o governo a providenciar melhorias. Por exemplo, questão de UBS, farmácias fechadas, eu não estou criticando o farmacêutico, eu estou criticando o governo, que não dá condições da farmácia ficar aberta, só isso. Então, inclusive por falar em farmácia, hoje nós estávamos com alguns farmacêuticos lá, e eu falei disso, eu falei, olha, eu sempre acho que vocês realmente têm que ter um salário condizente, a gente tem que lutar por melhorias para vocês, mas nós também não podemos deixar desassistidos as pessoas. Como que vai? Ah, mas não tem como atender aqui agora, porque nós vamos ficar tantas horas arrumando medicação e nós vamos mandar, às vezes a pessoa não tem dinheiro para tomar uma condução, às vezes a próxima UBS, por mais próxima que seja, tem que andar, às vezes é um idoso que não aguenta andar, então nós temos que nos colocar, a gente tem que ter empatia, poxa, nos colocar no lugar do outro. E aí a gente acaba sendo atacada por conta dessas coisas, mas está valendo, né Pedro? Eu vou dizer para você, faz parte, agradou todo mundo, mas o meu nome vai ser trabalho, eu vou trabalhar sempre, seja na gestão que for, aonde eu estiver, eu vou defender a saúde. Vereadora, hoje mais uma vez eu fui procurado pelo pessoal do SAMU, dizendo que as viaturas estão sem troca de óleo, não conseguem trocar o óleo, tem uma dívida com a piscina. Então, eu fiz um requerimento para entender, porque já tinham me falado isso antes, eu fiz um requerimento e ainda não tive resposta, porque faz pouco tempo que eu fiz um requerimento. Mas Pedro, eu estive no SAMU e eu não vi isso. E eu inclusive, naquele dia que eu saí daqui, eu até te mandei a mensagem na mesma hora, uma funcionária do SAMU, inclusive, me chamando a atenção, falando, Márcia, olha, não acredito em tudo, porque está assim, porque está bom, não é assim, não é assado. Então, você fica numa situação que você fala, e aí, você vai falar uma coisa? Não, eu vou pegar, eu vou fiscalizar. E eu chego lá e quando eu chego, está tudo certo. Esses dias liguei, inclusive, porque uma pessoa tinha pedido uma ambulância e parece que estava demorando, eu liguei, mas rapidamente a ambulância chegou, não deu nem tempo de fazer essa ligação, a pessoa já me ligou do outro lado e falou, olha, Márcia, obrigada, não precisa mais, porque a ambulância já está chegando. Então, assim, eu tenho que ir para ver, para continuar, eu continuo fiscalizando. Se me passar a denúncia em tempo real, eu vou na mesma hora. Bom, ontem nós recebemos, né, Carla, muitas reclamações da UBS para a Vente. Aquela UBS é horrível, né, fisicamente horrível. Ela não tem a estrutura boa, né, não tem. Vou aproveitar aqui, Pedro, a Loredana passou um comentário dela ali, ela disse que ela gosta dessa vereadora. Eu quero agradecer, porque vindo um elogio de uma mulher como a Loredana, é muito gratificante para essa vereadora. Muito obrigada, viu, vereador? A Loredana faz muito pela causa animal. É, eu admiro muito o trabalho dela na causa animal com a Regina. Aliás, tenho tentado ajudar, mas eu sou muito pequenininha. Elas, elas são, as duas são duas feras, viu, ela e a Regina. Quando fecha as farmácias, porque tem pouco atendente, uns meses atrás só tinha dois para atender e receber materiais. Eliana, Gersózimo. Jerônimo. Jerônimo. É. Gersózimo é o Bruno, né? É, é verdade. Então, na verdade, é isso que os farmacêuticos têm me falado. Inclusive, nós aprovamos, né, o projeto para contratação, Pedro, e nós estamos aguardando. Temos que verificar, temos que verificar qual é a situação exata para que a gente possa ver se cobra um valor melhor no salário, porque está com dificuldade de contratação. Então, eu acho que nós temos que trabalhar isso. Muito. Tem que trabalhar. O Dagner Turri, vamos ver aqui, querida beiradora, boa noite. A senhora foi uma grande entusiasta na primeira eleição da atual presidente do Conselho Municipal de Saúde. Fui. Eu estava presente naquele dia. Ela a decepcionou? É, ótima pergunta, Dagner. Obrigada, boa noite. Eu, na primeira eleição dela, ela só foi eleita porque eu estava lá. Porque tentaram colocar que ia dar um empate entre ela e o André Sola, porque não entendiam a letra do votante. E eu falava, não, a letra é Zélia, não, a letra é Rose, porque era a chapa. Não, a letra é tal, não, a letra é tal. E eu chamei a comissão eleitoral na hora. Inclusive, o Graco, que hoje é vice dela, estava contra mim e contra ela. Não, né, no dia, porque falando, não, eu também não estou entendendo isso. Eu falei, não, vamos chamar agora essa comissão. Eu tenho tudo isso, inclusive, filmado, não dá para dizer que não foi. E aí, eu fiz live lá, inclusive, na hora, porque eu acreditava nas propostas dela. Não porque nós vamos pressionar, porque vai ter que funcionar, porque as contas vai ter que ser isso, vai ter que ser aquilo. Então, do nada, essa mulher começou a ir contra vereador que nem eu, que fiscaliza. Ela começou a chegar dentro de hospital querendo falar que quem manda é ela e, sabe, tratando funcionário de qualquer jeito. Eu fui numa reunião onde ela bateu com a mão na mesa fortemente, dizendo que quem mandava era ela e queria caçar o Pedro Gomes. Inclusive, ela fala que o Pedro Gomes é meu funcionário e não é. O Pedro Gomes gosta do meu trabalho, porque vai muito de encontro com o que ele sempre defendeu na saúde. E ela, o tempo todo, persegue as pessoas. Agora está perseguindo o Danilo Novaes, que é só porque o Danilo Novaes está trabalhando com o vereador Laércio Santos. Antes, ela passou a perseguir esse rapaz num nível fora do comum. Ou seja, aí como que eu vou nessa segunda eleição? Eu vendo tudo isso, eu vou apoiar novamente uma pessoa com tamanha decepção. Decepção. Essa mulher é uma decepção. Ô produção, o que que falaram de fraldas aí no UBS? Acho que foi a Tereza Barbosa, foi isso? Deixe-me ver o comentário. Hoje, o Bom Dia São Paulo exibiu uma reportagem mostrando a qualidade das fraldas distribuídas nas UBSs. Tereza Barbosa. Bom, devo concluir que a qualidade não é das melhores. Opa, o que que houve aí, produção? Eu não ouvi. Voltou. Eu não ouvi. Também não vi essa reportagem. Vamos apurar. Vamos resgatar. Temos que apurar. Até hoje também não recebi nenhuma denúncia nesse quesito. E é isso. Agora nós precisamos, Pedro, vou aproveitar a audiência do seu programa, nós precisamos muito melhorar o que está acontecendo. Eu tenho tentado fiscalizar, estão tentando me impedir, mas eu vou entrar de qualquer jeito. Porque, ah, mas não é prerrogativa porque é governo do estado? Mas eu vou entrar sim. É o HGG. É o HGG. Estou recebendo muita denúncia. Padre Bento também, viu? Olha, mas igual o HGG, não estou não, viu, Pedro? É? No Padre Bento eu não estou recebendo o quanto eu estou recebendo de verdade o HGG. Assim, de todas as formas eu estou recebendo a denúncia. Peraí, a Cris Ferraz Maranhão. Qual a opinião da vereadora em relação aos comissionados a serviço do desgoverno com altos salários e dinheiro público? Qual a opinião da vereadora em relação aos comissionados? A vereadora já fiscalizou o tipo de trabalho que esses comissionados prestam na Prefeitura? Então, são muitos comissionados, Pedro. Milhares. Não dá para a gente chegar em todos a fazer fiscalização assim como esse rapaz. Como que é o nome? Não, é a Cris Ferraz Maranhão. Cris, como a Cris falou. Boa noite, Cris. Obrigada pela pergunta. Não consegue chegar em todos. Mas, assim, tem alguns comissionados, principalmente que trabalham em UBS e tal, e eu vejo fazer um trabalho que está realmente trabalhando. Às vezes, porque eu fiscalizo muito o BS e hospitais, então, assim, aonde eu chego que tem, eu podia até ficar chateada porque eu não tenho, né? Podia falar mal, mas não tem como falar porque em alguns lugares que eu chego, eu vejo comissionados realmente elaborando um trabalho. Agora, eu estou de olho porque também funcionário não pode, de maneira nenhuma, trabalhar com prontuário, mexendo em sistema, e se eu pegar também, aí eu vou tomar providência. E eu ainda não peguei. Mas eu continuo fazendo minhas fiscalizações. Então, ok. Obrigado, vereadora Márcia Tasquete. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço mais uma vez o convite, notário. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, ouvir as pessoas que nos assistem aí. E um grande beijo para todos vocês. Boa noite. Obrigada pelo convite. Só responde essa última aí. Doutora, tem que ter cargo comissionado para ser conselheiro gestor? Não, né? Helena Boqueque. Doutora, quem tem cargo comissionado... Ah, pode ser conselheiro gestor. Depende, depende. Se tiver comissionado, eu acredito que conflita, né? Não pode ser. Então, não sei o caso da presidência de conselho gestor, mas eu acredito que conflita, sim. Inclusive, nós apontamos que tinha um comissionado do governo, acho que do Estado, que era um dos braços direitos da presidente do Conselho Municipal, e aí depois que eu e o Pedro Gomes denunciamos, aí ela falou que ele não sabia que ele tinha sido comissionado. Eu tenho áudio, inclusive, a presidente dizendo, olha, realmente eu fui levantar, mas ele foi comissionado pelo deputado tal, mas ele não sabia que ele estava comissionado. É, acontece. Isso lá em São Paulo, não é em Guarulhos não, hein? Lá em Guarulhos não, é em São Paulo. Ele tomou posse como... É. Tem querer? Então, você vê que situação. A pessoa está tão perdida, essa presidente do Conselho Municipal, está tão perdida que ela não consegue ver o tamanho do problema que ela arruma falando um negócio desse. Que a pessoa está comissionada em São Paulo, mas não sabia que estava comissionada, por isso que ela continuava aqui. Mas, segundo ela, o rapaz já entregou o Vale Transporte, já entregou tudo e pediu para sair do Conselho. Obrigado, vereadora. Até uma próxima. Eu agradeço, Pedro, mais uma vez pelo convite. Um beijo a todos vocês que nos assistiram. Compartilhe essa live, porque informação tem que ser compartilhada. É isso aí, produção. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.